O local, esse local aqui, onde havia uma impureza de reacionarismo, de ódio contra a inocência de Lula, esse lugar aqui. E, por equilíbrio que pareça, naquele momento em que estava estrilando, dissolvendo ódio pelas narinas, Deus mandou uma garoinha de nada, começou a estragar a maquiagem das madames, daquele povo que está devendo ainda o financiamento do ano passado, que começaram a sentir na pele o golpe de Estado, de direito, aquela chuvinha de nada, uma garoinha, as madames vazou, como Deus é grande, lavou toda a impureza nesse lugar sagrado. Nós estamos livres, mais uma vez, do ódio, do reacionarismo, que foi dissolvido aqui, patrocinado pela Associação Comercial de Maringá, reacionária, corrupta também, que protege o desvio de ICMS, da grande rede de supermercado, em que está sendo procurado pela Polícia Federal, por corrupção. Assim, fica aqui o meu desabafo, assim é nojenta.